Hoje aqui na inauguração da sede do PSDB, a gente vai conversar, encontrou o seu Rogério Martins, ele que é um militante antigo da política de Campo Bom, né? E a gente vai aproveitar a oportunidade pra que ele nos conte um pouco de como é que era Campo Bom. A gente sabe que o senhor é filho do seu... Rubens. Rubens Martins, o velho Rubens, né? Conhecido o velho Rubens, né? Exato. E o senhor podia falar pra gente, assim, um pouco da história, da sua história política e também um pouco dessa história, assim, passada do seu pai? Sim, sim. Meu pai era um muito conversador e tinha rinherdeiro de galo, então tinha um caminhão, um 46, um Chevrolet, então andava, fazia muito frete, passava as pessoas mudanças, uma coisa assim que ele fazia, minha mãe cuidava do anuazém, basicamente, e meu pai também tinha a concessão da barca ali, fazia a travessia ali, até que deu essa confusão que o Pera, o Beneget, o Pera, o Pera, o Pera, que fez essa ponte, e aí, levaram os cabos de aço, as barcas, perdeu todo, não houve nem uma, nem uma, os direitos adquiridos do meu pai foram todos esquecidos, porque nós eram do PNB e o outro era da... sabe, tinha muito essa coisa, assim como também tinha a coisa dos alemão, com os boatos, com os negros, com os brancos, então, Campo Bom aqui, ali, pertinho, a gente sentia claramente isso, via nas casas, né? Só uma pergunta, então seu pai tinha concessão para transportar o pessoal para o outro lado do rio? Ah, sim, sim. É, tinha o Caico, tinha uma barca, né, que era caro que ele só fazia, fazia dois Caicos, então, tinha um custo, e aí foi, razões políticas, meu pai perdeu ali porque, e também porque veio a ponte, nós não somos contra a ponte, nem foi contra a ponte, foi quando as, como foi feito aquilo, simplesmente tirar os cabos de aço, que era caro, levaram não sei pra onde, a barca também foi não sei pra onde, tá? Quer dizer, e meu pai, por quê? Procurar quem pra ajudar? Não tinha que procurar. O advogado era caro, as coisas não tinham, já tinha perdido, tinha que pegar, pegar mais, pra lutar contra o Estado, que era um baita, que nem hoje. Se tu olhar hoje, tu vai num órgão público aí, pra receber um pecatório ou não parte, então, sabia que isso ia rolar a mão de terra. Aí eu falei lá, desistiu daquilo ali, perdeu, e fim do pau, e acabou caminhando pro outro lado da vida, que a minha mãe e eles sempre tiveram assim, uma visão pra frente. Todos eles pensavam sempre em caminhar juntos, mas, sabe, pra frente, você tem que estudar, tem que, a mãe nas rezava, nas ia na missa, botava o sapato novo pra ir na missa, botava a calça nova, primeiro na missa, depois usar. Sabe, ela assim, minha mãe até hoje tem essa, a nossa família é uma família diferenciada, um pouco, nós nos reunimos, rezamos, cantamos, almoçamos, fizemos festa. Nossa família é da mãe enquanto ela tá viva ainda. Até aqui onde a gente tá hoje era um bar do teu pai, né? É um bar do teu pai, e antes disso era na escola. A minha avó deu aula aqui um certo tempo, aí depois também, por causa dessas coisas, sabe, precisou, nasceu ali, saiu a João Corrêa, aquela cola ali embaixo, aí foi desativada, né, a minha avó ficou, também não, ela era também, ela só tinha o quinto ano primário, não existia aquela época assim, e depois ela tava muito, ficou surda. E aí a surdez preocupou, tirou ela do, 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 ela ouvia, não ouvia, né, ficou mal, e era muito perturbada aquela época. Dava cinco salas, cinco séries na mesma sala, sabe? Então, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Então era uma confusão pra ver as coisas. Isso em que ano, Rogério? Isso em 1940, sim. Em 1936, 40, 36, 38. Hoje, quando eu nasci em 46, já não tinha mais isso, tá? Já não existia mais. Meu avô já tinha, morreu depois quando eu tinha quatro anos, minha avó já, essa avó que era a terceira mulher do meu avô, tá? A minha avó, a outra avó, a legítima, morreu com 31 anos. Pátria antes, aquela época as mulheres, depois do décimo, quinto filho, elas ficavam frágeis, né? Aí, qualquer coisa matava, eles morriam cedo, né? Rogério, e a tua história política? Eu que fui um morador aqui perto, né? Por isso que eu conheci até o Véi Rubens, né? Como é que foi a tua história política? Eu me lembro, se não me engano, quando eu era pequeno, eu vi uns panfletinhos teus que tu foi candidato a prefeito ou a vice-prefeito, né? Eu... Bom, primeiro, vamos começar assim, ó. Eu entrei na política pelo meu pai, né, e o Cláudio Estrasburgo, tá? Eu fui cabo eleitoral do Cláudio, e depois fui candidato, tá? Porque eu era... Eu tinha time de futebol, nós tínhamos o cara da gráfica, o cara... Porque antes, ali na frente da Concórdia, era uma cancha de saivo, tá? Sabe? Você jogava a bola ali, tá? E depois começou a ser... Bom, então, vamos continuar ali naquela outra caminhada. Aí, de candidato, desse pessoal começou a viver como uma esperança por muita gente aí. Eu era realmente... Jogava no... Jogava bola nos urbanenses, tinha muita boa relação com o pessoal, tá? Aí... Logo com 19 anos, eu fui candidato e ganhei, foi o mais votado da cidade. Tá por causa dessa coisa. O meu pai ajudou muito, o outro pessoal aí... Você foi candidato a vereador? E depois, fui mais... Aí fiquei quatro anos, né? Fiquei dois anos presidente da Câmara, nesse interim. Damos o título cidadão capobonense. Eu tive o prazer de dar o cidadão. Cidadão... Fernando Reuter. Onde eu... Tava escrito pra falar... O Délcio Lawler... E o... E o presidente, que eu não lembro se era o Cabellon ou... O Helio Marti. E eu fiz um discurso de tamanha... Fui o primeiro a falar, porque sempre dava as bombas pra mim. É, o mais novo, sabe? É pra botar a gente a teste, né? E o Délcio Lawler e o Cabellon. É... Aí, eu... Eu saldei o Hernando e fiz um discurso... Tão relevante, tão importante... Tão de tamanho e vergadura... Que os outros dois não conseguiram falar. A primeira... Eu me... Eu joguei tudo naquilo ali. As minhas fichas todas... Depois, quando veio o Guazelli... Foi lá no Oriente... Foi uma sala maior... Também era da Presidente... Eu já era amigo do Guazelli pro Guazelli... Vinha... Nas festas do Estrasburgo... No Rio de Amizade... Por outras distâncias... Sabe? Eles eram amigos... E... Então... Eu... Se pudesse a razão... O Guazelli ficou muito satisfeito... Também foi... Também tive a oportunidade de entregar... Nas mãos do Guazelli... Conversei também... Antes de ser vereador... Depois de ser vereador... O Pedro Simão Griga foi chamado de deputado estadual... Eu não quis que eu tinha trabalhado na gráfica... Tinha recém-casado... Sabe? Eu não tinha... Assim ainda... Não tava... Não tava estabilizado... Eu tava estudando de noite... Aqui no... No dia 31 de Janeiro... Acabei não concluindo... Porque eu tive que trabalhar... Precisei pra arrumar dinheiro... Era uma outra coisa... E... É... Outra realidade... E eu... Também... Nessa época... Eu... Eu... Também continuei... Tinha umas cadeiras de rodas... Sim... Eu... Eu... Não tinha... Muleta também... Muitas muletas minhas... Me lembro que esse pessoal... Depois que tava bom... Fizeram churrasco e queimaram... Não se dignaram a me devolver... Não... Pra fazer nem como o pessoal é... Não... É sério... E assim... Tinha um caso... Vou cortar um caso típico... Assim... Uma menina aqui da... Da... Operária... Eu tinha uma cadeira de rodas lá... A casa dela não tinha que ter mais de seis... Cinco por seis assim... Tá... Aí nós emprestávamos... E quando o rapaz da Pai... Você... Os almoços da Pai... Não... É... Os almoços ali assim... Antes da Pai ser instituído... Lá no pavilhão... Divino Espírito Santo... Lá assim... Quando ia... O negrão buscar ela na Kombi... Tá... Ele não... Ela não embarcava... Ela tinha... Não é brava com o negrão... Não foi não... Sabe... Sabe gente forte pra levar ela... Ela... Então... Tá... Depois... Vou te contar uma... Que muito pouca gente sabe... Que assim... O do rio... Nesse rio aqui... Lá navegava... Meu pai também... Tava junto e trazia... Pedra... De... De poço fundo... Lá de cima... De morro pelado... Pelo rio... Pela barca... Tá... Pelo barco... Pelo barco... Né... Uma vez... Uma cidadezinha vindo ali... Assim... Uma cidadezinha... Dessas viagens que eu vinha vindo... Eu nunca tinha me dado conta... Daí... O... 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 Lá da barca... Olha... Olha... Eu tava sentado assim... Segura aí... Nós vamos passar uma... Vai dar um... Impacto no barco... Rapaz... Tá tudo... Tá tudo parelho... Embaixo ali na Praia Dourada... Realmente... Tinha maior... Um metro e meio... Ali... Tem uma... No verão... Tem uma cascata... Quando o barco... Chegava ali... Ele tinha que reduzir a velocidade... Pra poder passar aquele barranco... Que dava um desnível... Muitas vezes... Virava ali... Aí tinha que tirar no verão... Só aquelas pedras... Tá... Então... É uma... Uma coisa... Ainda... Descarregava aqui no rio... E aqui também... Passavam os carreteiros... Eu também lembro... Também ia na carreta dos bois... Eles iam... O seu... Olhem o pessoal do... O seu... Blose... O seu... O seu... Fleck, passavam com as carretas de bois aqui... Enterravam as carretas até... Tudo até o eixo... E levavam para o... De ação ferra... Ou ir a novo emburro de carreta... Com quatro... Duas juntas de bois... Quatro bois... E não levavam essas... Essas pedras da barca... E aqui também passavam por aqui... Também por aqui por trás... Isso aqui é assim... Passavam as... As varas de porco... De vez em quando diz que se perdia um porco por debaixo da casa de uma pessoa, né? Então era uma coisa engraçada. Ali na frente do Tiradentes, ali era um barral assim, aqui também era um barral. A carreta enterrava até ali, tinha que ter boi, boi mesmo, senão não ia. Na frente do Tiradentes também. Aí um dia eu vim passar lá também. São três homens, quatro cachorros, assim, tocando os porcos, sabe? Tudo lá por perto. Não era muito, não, não levava mais que 35, assim, sabe? Nem porque o cara lá não tinha dinheiro pra pagar, não sei porque que não. Tá, eram mais razões, mas elas não eram muito grandes, mas os porcos eram grandes. E vinha o porco gritando? Sim, vinha todos eles e... E tem uma coisa, quando um porco deita, todos os outros deitam. Aí tu tinha que esperar a boa vontade dele levantar, porque senão não caminha. Se ele cansou, ele... Imagina tu levantar 35 porcos. Depois começou... É verdade, não. As pessoas não acreditam, mas é isso mesmo. Pergunta... O Alfredo Pesta Desembargadora aqui, que tem aqui, tem hipótese disso aí, não. Tá? Então, as pessoas não acham que isso não pode ser, mas o guri, o corpo diz, tá? Rapaz, tá? Rapaz. Aqui também, deu uma enchente uma vez, tão grande, arrebentou ali, lá onde é que é o palanque, lá em cima, ali tem aquela ponte. Aquela ponte era de madeira, deu uma enchente tão grande ali, que a água passou por cima da faixa ali, ó. Olha, tu imagina o tamanho. Ela passou por dentro dos curtumes aqui, nós levantando as peles, botando pra cima. 11 e meia da noite, cheguei do colher de 25 de julho, já estava botando as pontes, os colos tiravam daqui, botavam assim, minha água vinha vindo, desistia. Aí, daqui a pouco, vamos ver, isso aqui tudo, daqui assim, ó. Até a faixa... Tudo! Tudo isso aqui era água. Que ano foi isso? Pois é, esse... Eu tava... Eu devia ter... Eu gerava bola... Até esse dia eu tava olhando uma carteira lá. Devia ser... 46 com 20... 64, né? 65, 66. Porque em 66 eles estiveram jogando... Inclusive o Alcindo foi pra Copa do Mundo, não lembro se foi ele ou o Feola que perderam lá na Sueste, lá não sei aonde. Tá? Então, por bom, tem umas passagens, assim, interessantes também aqui. Também houve uma coisa muito triste aqui também. As pessoas não gostam de falar disso, mas... Uma época foi feito... Dado um remédio... Para as mães grávidas. Sim. E... Naquela época, todos que tomaram aquele remédio, nasceram... Deficientes. Deformados, sabe? Todos com problemas. E o médico não tinha como culpar. E ainda existe um desses aí ainda... Eu acho que é talidomida, não é isso? Eu não... Eu não sei como é que foi. Eu não lembro mais, sabe? Passou toda a gente não fala isso, né? Não fala do número... Mas... Houve muitas coisas, assim, que... Marcaram muito. A própria... A rivalidade, o Oriente com o 15, aqui... Puh! Isso aí era pela guerra, meu! Isso aqui, o 15 com o Oriente, o Oriente com o outro... Era uma coisa assim... Fora do sério. Aqui houveram também... O Rio Grande, o Sassi, tinha um monte de futebol. O Primavera também tinha um cano lá, assim... Que era o... O... Esse que foi diretor hoje do Azaleia lá, o... Eles chamam ele de Grigo. Mora ali na esquina. Uma pergunta eu tenho para fazer para o senhor. Esse tal de Elúcio jogava bola mesmo? Boa se jogava bola. Esse cara era... Boleador, mano. É? Era um tronco assim... Ele era... Ele não é o que é hoje, mano. Diz que foi jogar no Inter, né? Ou foi no Inter, ou no Grêmio? Sim. Ele jogava futebol de prata, né? Jogávamos lá. Entendeu? Era... Tronco do mesmo e botava para o Grêmio. Não tinha. Fazia gol mesmo. 3, 4... Outra coisa, teve aqui... O... Daniel Halbrich. Daqui no campo de 15. Jogando uma partida aqui. Ele chutou uma bola. Daí tem... Demediado no campo de 15. Ele tinha um chute muito forte. Tá? Era maravilhoso. Quando chutava, precisava sair da frente. Ele chutou da intermediária aqui. Tá? Lá no ângulo do goleiro lançar. Não pegou. Passou por todo mundo. Mas vamos... Olha... O senhor falando agora, eu me lembrei do... Do Dunga. O senhor foi assistir o jogo... O Dunga fez um gol do meio de campo no... No... No Bilu, né? Eu acho que foi, né? Sim, sim, sim. O Bilu... É... O Bilu também, assim... Outra coisa. O Bilu diz pra ele... Vai ser jogador de bola até goleiro. Ele jogava aqui... Sim, sim. Vai treinar pra coleiro, rapaz. Bilu foi um grande... A gente veio. Vai fazer isso e tu vai. É o que deu aí, ó. Seu Rogério, assim, ó... A gente tá com o nosso tempo, assim... Tá. Estourado. Foi muito legal falar com o senhor. Assim, ó... Eu quero marcar com o senhor uma outra conversa... Não, tudo bem. Tudo bem. Só assim... Pela minha... Eu... Pela minha mão, praticamente... Primeiro emprego que o Giovanni teve... Foi na Gráfica... Na Caetê, que eu trabalhei... Trabalhei... Eu era gerente... Ele era chefe... Segundo emprego dele foi na Artecola... Também que eu... Eu fui falar lá com o João... Arrumando pra ele lá... Depois... Ele... Eu que levei ele... Cansei de buscar ele em casa... Dormindo pra ser... Quando foi candidato... Pra levar ele pra essa campanha... Tá. Foi... Foi o primeiro... Ajudei ele muito a votar nele... Eu sabia que ele precisava eleger um, né... Então dava toda a força pra ele... E... Eu nunca deu aí, sabe... A situação... Lógico que a situação é muito boa... Só que... Tem algumas coisas que nós não concordamos... Mas isso faz parte da história... Ok... Muito obrigado... Tá bom... É isso aí... Um abraço... Um abraço...